O que é que tá doendo, minha filha, hein? Hein, bebê, o que é que dói? Sofia, o que é que dói, Sofia? Olha lá, olha a luz. Olha lá a luz. Eeeeh... Apara com a sua luz. Apara com a sua luz, bando coisinha vermelha na testa dela. Tem que só fazer essas coisas, só eu. É... 20 dias hoje, olha, não é? 20 dias só. Esses vídeos aí, eu com essa cara? Mas eu posto lá no YouTube Vamos tomar leite, Sofia? Vamos Vamos tomar leite? Vamos